Bom dia a todos e a todas. Primeira série hoje, 4 de agosto de 2020. São 8 horas e 10 minutos. Vamos começar nossa aula, né, gente? É um prazer tê-los de volta, né? Um recesso breve, mas deu pra descansar um pouco, né? Hoje a gente vai continuar os conteúdos lá no final da Pochila 3, né? Pochila 3, capítulo 7. Hoje vamos ver se a gente encerra esse primeiro capítulo aí, beleza, gente? Tudo bem, Gustavo? Tudo bom? Espero que todos estejam bem, né? E vamos lá agora engrenar pra gente acabar o ano. Presencialmente, né? Espero que daqui uns dias, né? Vamos ver o tempo aí a gente voltar ou mesmo aqui. Mas é bem provável que até setembro a gente retorne, né? Vamos ver. Vamos ver como é que vão estar os andamentos aí. Bom, gente, só pra gente relembrar, né? Porque a gente teve uma pausinha de uma semana. Nós iniciamos os nossos estudos no capítulo 7 da Pochila 3, que fala de dinâmica atmosférica. E destacamos naquela aula as funções das camadas atmosféricas, né? Elas têm as funções de nos proteger aqui na superfície terrestre, de ataques de astros, né? Celestes, da mesus raios solares, manter o efeito estufa natural que é necessário à vida aqui na Terra, né? Aquela amplitude térmica que dá condição de evolução, reprodução de diversas espécies aqui na nossa superfície. E vimos as principais camadas, né, gente? Deixa eu botar aqui na... Deixa eu botar aqui pra nós... Vimos as principais camadas. A troposfera que está mais próxima da nossa superfície, é chamada de baixa camada. É aqui que a gente percebe os principais fenômenos climáticos, vento, sol, calor, chuva, né? Esses fenômenos atmosféricos que estão presentes no nosso dia a dia, né, gente? Então, essa camada, ela é a mais perceptível entre nós aqui na superfície terrestre. Em uma camada intermediária, nós temos a estratosfera, que tem importância muito grande, porque é nela que se encontra, né, se concentra a maior parte do gás ozônio. O gás que, ele tem essa camada, uma função de bloquear a ação dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Então, o que passa de raios ultravioletas é o que é necessário pra nossa sobrevivência aqui. A gente necessita um pouco de raios ultravioletas, sim, porém não em acesso, né? Acima dela, a gente tem a mesosfera e lá em cima aqui, ó, numa camada chegando quase na última, né, a termosfera, uma camada também que hoje a gente necessita muito, porque é ali que se propagam ondas eletromagnéticas, né, captadas por satélites que o homem constrói, ó. Ela capta e emite pra nossa superfície com sinal de vídeo, áudio, por isso que nós temos esses benefícios aí de informação, comunicação, associada a essa camada aqui, e o que o homem constrói, satélites pra serem captadas por nós aqui, essas ondas eletromagnéticas. E a última camada, a exosfera, essa camada, é uma camada já de contato com o espaço sideral, é a última camada, né, acima dela nós já temos o espaço sideral fora de contato aqui com a nossa camada aqui, beleza? Então, sem essa dinâmica natural aqui atmosférica, com certeza nós e muitos seres aqui da Terra não estariam aqui, né, se uma dessas camadas tem uma mudança drástica, né, nós poderíamos sentir consequências talvez até fatais, né, quem sou eu pra falar, mas provavelmente sim. Então, a gente continua o nosso conteúdo, né, com as camadas aqui, mostrando aqui também, gente, o que é importante, a camada de ozônio, que é muito cobrada, a questão ambiental, né, olha só o buraco na camada de ozônio que a gente destacou, ainda tem muitas discussões sobre esse fato, né, por que que isso estaria acontecendo. Muitos alegam que a ação antrópica, né, como um principal fator, outros, além da ação antrópica, ciclos naturais de aquecimento ou resfriamento da nossa terra. Então, a gente fica nessa discussão aqui sabendo que o homem, com certeza, ele contribui para uma redução na proteção dessa camada. Então, é, emitindo gases poluentes, principalmente um chamado CFC, cloro, fluo e carbono, ele entra em contato com a camada de ozônio e quebra as moléculas de ozônio. É, numa fórmula química, o ozônio é formado por três camadas de oxigênio. Então, é a fórmula O3. E, sendo quebrada, os raios solares vão agir com mais intensidade. Aí vem a questão do efeito estufa artificial, que a gente chama de aquecimento global. O aumento das médias térmicas da terra, que vão gerar consequências danosas, que a gente já percebe em alguns pontos. Mudanças climáticas, derretimentos de calotas polares, aumento dos níveis dos oceanos. Então, nós temos esses fatos ligados a essa redução protetora da camada de ozônio. Ela está, mais ou menos, entre 40 e 50 quilômetros da nossa superfície. Parece distante, mas não é. Mas ela aqui, olha a barreira protetora que ela forma. E, quando os raios solares entram na nossa superfície, ela filtra, ela reduz a intensidade dos raios ultravioleta. Então, isso aí, ela está aqui porque ela precisa estar aqui. E se o homem estaria contribuindo, principalmente ele, pela redução, que é chamada de buraco na camada de ozônio, repare, como reduz a proteção. Isso poderia estar gerando, e está gerando, né, consequências danosas aqui em nossa superfície. Beleza? Qualquer dúvida, vocês vão entrando em contato aí comigo. A mesosfera, a gente viu, né, e hoje a gente começa a falar de vento. O vento é a circulação do ar atmosférico. O ar atmosférico em movimento. Vocês já notaram? Nós, tem dias que esse ar, ele circula com mais intensidade, outros dias com menos intensidade, tem dias de calmarias, né, que praticamente a gente nem percebe essa circulação, mas ele é um elemento motor, o vento. E o elemento motor dessa circulação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Então, como seria grotescamente falando? Poxa, a Terra faz um movimento de rotação e o ar circula em consequência desse tipo de movimento. E a direção desses ventos vai ocorrer de acordo com a pressão atmosférica, que depois a gente vai estudar isso aí também, tá? Pressão atmosférica, os elementos climáticos. A pressão atmosférica é a quantidade do peso do ar em nossa superfície. Então, qual a origem dos ventos? Eles se formam em áreas anticiclonais, ó. Repara aqui, ó, uma área anticiclonal, ó, eles estão se formando. Geralmente são áreas frias, nas regiões polares, de alta pressão atmosférica, e elas dispersam o ar ali, ó. O ar começa a ser disperso dessas áreas que estão aqui em azul, nessa figura aqui. E as áreas ciclonais, ó, aqui ele está dispersando o ar, tá vendo? Olha a direção da serra. As áreas ciclonais são as áreas receptoras desses ventos, que geralmente são áreas quentes, ó, essa aqui em amarelo no mapa, que são as áreas intertropicais, com baixas pressões, né? E elas recebem esses ventos. Então, olha a dinâmica do vento. É lógico que nós temos alguns fatos que... Alguns tipos de dinâmicas que muitas vezes elas são diferenciadas, mas, em modo geral, mais o predominante, ó, aqui se formam e se dispersam os ventos, e aqui recebem esses ventos. Área em azul, áreas anticiclonais, áreas frias, né, e dispersoras dos ventos. Áreas quentes são áreas ciclonais de baixa pressão e recebem, ó, esses ventos vindo do sul e do norte. Então, essa dinâmica é natural. Aí, um aluno já me perguntou, até em sala de aula, e se a Terra parar de realizar esse movimento? Você imagina o que poderia ocorrer? Né? Alguém quer falar pra mim o que poderia ocorrer? Vamos lá, quem começa o dia aí? Estão dormindo? Não, né? Vamos lá, galera. Poxa, a Terra parou de girar agora. E aí? Pensando, Gustavo, vá lá, isso aí. O que poderia ocorrer se a Terra parasse? Mudaria, né, gente? Toda, os ventos parariam, mudariam a dinâmica total que a gente está acostumado aqui, essa dinâmica natural. A amplitude térmica seria grotesca. A gente ia ser lançado pra fora, os mares... Isso, tá? Agora eu gostei. Aí, Júlia. Isso aí, Júlia. Quem mais? João Pedro. Beleza, olha só. Isso aí, ó. Tudo isso aconteceria. E nós não estaríamos aqui, né? Olha lá. Então, a gente necessita dessa dinâmica atmosférica normal que tem. Um lado sempre seria dia... Ótimo, João Pedro. Se sempre seria dia ali, as temperaturas iriam estraçalhar com a gente de tanto calor. O outro ia congelar. Muito bem. Joia pura, João Pedro. Isso aí. Muito bem pensada aí a sua resposta aí. Legal. Então, algum tipo de dificuldade em perceber, ó. Movimento de rotação da Terra faz o ar circular. Eles se originam de áreas de alta pressão que dispersam esses ventos para as áreas de baixa pressão que são as áreas mais quentes. O ar mais quente, geralmente, ele vai ter uma facilidade maior de receber essa circulação aí. Beleza, gente? Então, vamos lá. Nós temos vários tipos de ventos. E nós temos dois ventos periódicos que você já deve ter estudado também. Os ventos de monções. Olha aqui, ó. Olha a seta. A seta... Essa seta em vermelho, essa seta em azul, elas correspondem à direção do vento. E por que eles são chamados de ventos periódicos? Eles ocorrem em períodos. Esses de monções, eles ocorrem em períodos de inverno e de verão. Lá no hemisfério norte, vocês saberiam identificar esse território aqui, ó. Ele fica lá no sul da Ásia. Esse território, ele tem o nome de Índia. Então, lá na Ásia Meridional, ó. Então, esse vento de monções, o que acontece no inverno? O continente, ele está mais frio no inverno. Então, os ventos vão se formar aqui e vão seguir para o oceano, que, teoricamente, vai estar... As temperaturas vão estar um pouquinho mais elevadas do que no continente, né? Porque lá não tem neve, lá tem a água que circula, né? E o mesmo, a baixa intensidade solar esquenta, aquece um pouco o oceano. Então, esses ventos, eles vão circular do continente para o oceano Índico. Lá no verão, o que acontece? Ó, a terra está mais quente, calor. O oceano está um pouquinho mais frio comparado com o continente. Então, os ventos vão se formar aqui no oceano Índico e vão em direção ao continente. Esse vento, ou esse tipo de vento, eles são, assim, essenciais para a plantação da risicultura nessa região, lá no sul, sudeste asiático. Eles, no verão, eles plantam arroz, porque vem a chuva. No inverno, eles colhem um arroz que vem a estiagem, então dá para eles colherem. Olha só como eles utilizam o fenômeno atmosférico periódico, em períodos, ó, verão, inverno, para sobrevivência, para o desenvolvimento de uma atividade econômica. O outro vento periódico são as brisas, elas são diárias. E essa aqui você já deve ter percebido, a brisa marítima e a brisa terrestre. Olha só, quando chega de manhã, a água está mais fria do que o continente, não é? Porque o sol aquece mais rápido o continente do que a água. Então, os ventos vêm do lugar mais frio, que é a água do oceano, para o continente. Quem foi na praia vê que, poxa, de manhã, 10, 11 horas, aquele vento vindo na cara, vindo da praia, a gente lá na praia pega aquele vento na nossa cara, já perceberam? À tarde, o que acontece? O mar foi aquecido lentamente durante o dia, ele vai estar mais aquecido aqui, a terra vai esfriar um pouquinho mais, então os ventos vão sair do continente para o mar. A gente chama brisa terrestre, quando os ventos partem do continente para o mar. Brisa marítima quando parte do mar para o continente. Esses ventos são periódicos e diários. Esses aqui são periódicos e mensais. Três meses no verão, três meses no inverno. Aqui, diário. Todo dia isso está acontecendo, com maior ou menor frequência, mas acontece. Quando você vê a noite, quando está entardecendo, está a noite, você vai na areia do mar, você não vê aquele vento na sua cara, igual de manhã e de tarde, no início da tarde, até quase no final. Por quê? O direcionamento do vento na praia. Ah, e quando a gente passa lá em Camburi, assim, lá nas duas, três horas, está um vento forte, a areia vai para o asfalto. Olha lá, a brisa marítima. O vento vindo do mar, tirando parte da areia e jogando no asfalto. De noite, isso não acontece. Ele muda a direção. Beleza? Viu como a gente identifica alguns fatos que a gente convive? A gente não convive com os ventos de emoções, mas as brisas marítimas, sim. A gente convive no nosso dia a dia. Então, são ventos periódicos. Beleza, galera? E os ventos perigosos, desculpa? Os ventos perigosos são aqueles que a gente não percebe aqui na nossa região, com muita intensidade, é muito raro, mas em algumas áreas da Terra, eles são muito frequentes. Por exemplo, ciclones, furacões, tufões, tornados, willy-willy. Então, eles têm uma relação entre um e outros. Então, reparem. Ventos perigosos por quê? Porque eles podem ocasionar estragos em nossas superfícies, muito danosas. Por exemplo, o furacão da Katrina, que aconteceu lá no sul dos Estados Unidos, o ciclone-bomba agora lá no sul, que não foi tão forte, mas ocasionou alguns estragos. Então, por que o willy-willy, Arthur? É uma denominação local na Austrália, tá? Ao invés de eles falarem ciclone, eles falam willy-willy. É uma coisa assim, uma expressão cultural ali, desenvolvida naquela região da Austrália, na Oceania. E, muitas vezes, as pessoas confundem a diferença entre furacão, ciclone, Arthur, tornado. Eles estão associados com algumas particularidades, entendeu? O ciclone, por exemplo, é um nome genérico para os ventos circulares, como o tufão, tá vendo? Um nome genérico para o tufão, furacão, tornado e o willy-willy. Eles têm a ver uma coisa com a outra. Uma coisa vocês têm que saber, quando esses ventos ocorrem, eles estão acima de uma média de circulação, de velocidade aceitável para nós humanos. Por isso que eles são perigosos. Isso ocorre todos os dias? Não. Mas ocorre periodicamente em algumas regiões, e eu vou mostrar onde depois, tá? Então, o ciclone seria um nome genérico. E, em algumas regiões, eles denominam, têm uma denominação mais específica a ela. Por exemplo, aqui, ó, furacão. Vento circular forte, velocidade superior a 108 km por hora. Você imagina um carro acima de 100 km. Imagina você recebendo o impacto de um vento nessa velocidade. É complicado. A gente não percebe muito isso aqui na nossa região, porque a gente está um pouco afastado da região dos trópicos. Não tão muito, né? Na região subtropical, isso tem maior frequência. Depois a gente vai falar por quê. Apesar de estarmos perto do sul, né? De São Paulo, de vez em quando ocorre. Mas eles vão perdendo a força. É igual um velocista. O velocista, ele começa com todo o gás. Vai chegar um período que ele vai cansar, vai reduzir. Vai perder aquela força. E esses ventos também, eles ocorrem isso aí. Muitas vezes desviam para os oceanos, diminuem o impacto sobre o homem nos continentes. Então, olha só, eles são muito comuns no Caribe, né? O furacão Catrina, o Caribe, o Mar do Caribe, ele pega aquele mar no Oceano Atlântico, entre América Central, Sul dos Estados Unidos, México, né? Naquela região ele é muito frequente. Então, esses ventos, eles possuem uma velocidade acima de 120 quilômetros. Vai depender aí o nível de classificação que depois eu vou mostrar para vocês. Então, reparem aqui que os ventos também, os furacões, eles giram no sentido horário, no hemisfério sul e anti-horário no hemisfério norte. Engraçado isso, né? Então, a gente tem que perceber esse tipo de circulação diferenciada entre esses dois hemisférios, norte e sul. O tufão, ciclones formados no sul da Ásia, parte ocidental e oceanos índicos. É o mesmo que o furacão, tá vendo? Só que são denominações regionalizadas. Por isso que quando vocês, ó, chegou um tufão no Mar do Japão, entre a China, a Coreia, já, ah, tufão, furacão, vocês podem ter um tipo de relação, uma relação bem estreita. Pode ter algumas especificidades que, muitas vezes, os climatólogos, eles têm essa maior competência para saber diferenciar, entendeu? Algumas particularidades, mas reparem, lá no sul da Ásia, ou na Ásia, ele recebe o nome tufão. Aqui, no continente americano, furacão, mas não tem muita diferença entre um e outro. Olha o Arthur, o Willy Willy, nome que os ciclones recebem na Austrália e demais países do sul da Oceania. Não deixa de ser muito diferente do que a gente está falando. O que vocês têm que ter em base? A velocidade do vento, um espiral, ó, esse espiral aqui surgindo, pode ser no mar, pode ser no continente. Esse espiral, ele quer dizer o quê? O ar quente, ele sobe, se encontra com o ar frio e gera essa convecção aqui. Geralmente é isso aí. Tornado, olha só. Ele tem um alto poder destrutivo. Tem tornado que chega a quase 500 quilômetros de velocidade por hora. Então, são estragos, muitas vezes, com gravíssimas consequências. O sul dos Estados Unidos, a região do Caribe, eles são áreas vulneráveis. Mas, sabe por quê? Vamos lá. É porque eles estão localizados entre o Trópico de Câncer, lá em cima, eles estão aqui. E a zona temperada, essa região de transição aqui no sul do Brasil, ó, Trópico de Capricórnio. Aqui começa a região temperada do sul. Aqui é a região tropical. Então, essa região subtropical, ó, quente aqui, um pouco mais fria aqui, eles estão mais vulneráveis à ocorrência desses fenômenos atmosféricos. Sim, João Pedro, pode chegar até 500 quilômetros por hora. Você imagina nós recebermos isso aqui na nossa região? Não ia sobrar casa em pé aqui, né? Destelhar. Ia ser uma catástrofe para nós. Então, lá nessas regiões, algumas casas, algumas construções, elas são construídas justamente para manter um pouco esse impacto. Não vou falar que vão acabar os impactos, mas pode reduzir as tragédias. Mas isso necessita de dinheiro. Se você vai no Caribe, tem países pobres. Se você vai nos Estados Unidos, eles têm uma condição econômica melhor para sobreviver. Sim, Arthur, porão subterrâneo. Isso. Muitas casas lá no sul dos Estados Unidos já, eles constroem esses porões justamente não para armazenar comida só. Também é, né? Lógico. Mas também de proteção. Porque se uma casa, ela desmorona, se você está embaixo, a possibilidade de morte ou tragédia é muito grande. Um porão, ele já tem uma proteção ali, uma base protetora, né? Então, isso aí, Arthur. Porão subterrâneo, sim. Agora, reparem. Geralmente, aqui tem um furacão e aqui tem um ciclone. Olha só, geralmente o ciclone, ele tem uma característica de uma vírgula, tá vendo? E o olho aqui, ó, no centro. O furacão, ele vem no sentido horário. Ah, mas ele está lá no hemisfério norte. Tudo bem. Aqui, tem ciclones lá no hemisfério norte que também pode vir no sentido anti-horário, tá? Então, é uma diferença quase imperceptível. Eu confesso a vocês, eu não tenho essa competência para explicar essa diferença aqui. Mas um climatólogo teria. Olha só, reparem aqui nessa vírgula, não é? Já o espiral aqui do furacão não tem uma presença. Ela não é muito assim. Ela pode até ter aqui uns sinais aqui, mas uma vírgula invertida. Porque ela está no sentido horário. Aqui está no sentido anti-horário. Está vendo? Esse aqui é o furacão Catarina, né? Ou Catrina, como eles chamaram lá. Que devastou os Estados Unidos em 2004. Foi um... Os ventos lá chegaram acima de 300 quilômetros, tá? E aqui tem a classificação de um ciclone ou um furacão, né? Categoria 1 a 5. A 1 é baixa intensidade. Até 130. Imagina, né? Isso aí é baixa intensidade. Para nós aqui é terrível. A categoria 5 é a partir do 249. Esse aqui, ó, foi o Catarina ou Catrina, foi a categoria 5. É muito mais comum essas categorias 1, 2, até 3 do que a mais devastadora, que é a 5. Mas já ocorreu, tá? E aquele ciclone bomba que ocorreu esse mês passado aqui no Brasil, vocês lembram? Eu fiz um esqueminha aqui para vocês identificarem a região, ó. Região subtropical. Olha os estados do sul, onde a ocorrência foi mais forte, né? Olha a localização geográfica deles, ó. Aqui é a região temperada, aqui em cima uma região tropical. Então, uma região subtropical. Aqui os ventos frios chegam, encontram com os ventos quentes. E ocorre esse espiral aqui, ó. Olha o espiral se formando aqui, ó. Tá vendo? Esse foi o ciclone bomba que ocorreu no mês passado aqui no sul do Brasil. Se não me engano, junho ou julho, né? A intensidade dele, eu acho que foi categoria 1, se não me engano, tá? E fez aqueles estragos, principalmente de Santa Catarina, né? Olha a localização dela, ó. Olha ele chegando aqui, ó. Tá vendo ele chegando na parte continental? Quando ele tá no oceano, ele vai mostrar a sua cara com aquelas ressacas, aquelas ondas gigantescas. Mas os estragos são menores quando eles chegam aqui. Aqui moram pessoas, aqui não. Aqui, se tiver embarcação, a marinha já emite o sinal de alerta. Vaza que o bicho tá pegando aí. Vai pra outra área aí, vai pra uma área pra se proteger, porque tá chegando um vento aí, um ciclone, que pode ocasionar um naufrágio, né? É que parece uma vírgula. Ele só comentou os lados da vírgula pra passar a ideia de lado, anti-horário. E sim, sim, isso aí, Arthur. Ó, tá vendo? Aqui uma vírgula, tá vendo? Uma vírgula da forma que a gente faz. Aqui uma vírgula invertida e menos perceptível, tá vendo? Essas duas diferenças aqui. Um tá no sentido horário, o outro no anti-horário. Tá vendo? Isso aqui são captados por satélites. Hoje, nosso uso de tecnologia em climatologia é espetacular. Você prevê hoje quando vai chover, quando vai esfriar, a chegada de um fenômeno atmosférico desse. Antes não tinha essa possibilidade. Muitas vezes eles chegavam, mas destruindo geral. As densidades são diferentes entre ciclone e furacões? Pode sim, vai depender da força deles, né? A densidade, ah, sim, a densidade, a massa. Olha, aqui, essa massa, ela tá muito mais incorporada do que essa. Esse aqui deve ter sido bem pior do que o Catarina. Ó, pela densidade aqui, você percebe, não é? Isso aqui, através de satélites, eles podem já identificar a categoria, o deslocamento deles. Muitas vezes, o furacão, na maioria das vezes, eles se formam nos oceanos. E, na maioria das vezes, eles ficam no oceano. Já os tornados que a gente viu lá no slide passado, geralmente eles começam a se formar nas áreas continentais. E reparem que o sul dos Estados Unidos, lógico, ele não está aqui nessa localidade. Ele está lá em cima no Trópico de Câncer. O sul dos Estados Unidos, ele já encosta aqui, ó, no Trópico de Câncer, lá em cima. Não aqui no Capricórnio, porque aqui a gente está no sul, tá? Por isso que o sul dos Estados Unidos, o México, o Caribe, aquelas ilhas do Mar do Caribe, nessa localidade, eles estão mais vulneráveis aos piores ciclones, furacões que nós temos e tornados também no mundo, tá? E o Japão também. O Japão, apesar de estar um pouco acima do Trópico de Câncer, ali nós temos áreas, porque tem duas correntes marítimas que cortam o litoral japonês, a corrente quente e a corrente fria. Isso também pode ocasionar o quê? Uma convecção, uma circulação excessiva do ar ali, tá? Além dos ventos, as correntes marítimas podem ajudar. Aqui, ó, nós temos a corrente fria, encontrando com a corrente quente também, tá? Aqui no Brasil, aqui no sul da América do Sul, tá, gente? Reparem essas áreas. Isso aqui é uma foto que foi tirada, né, de um satélite, e isso aqui eu desenhei essa linha, escrevi aqui para vocês identificarem os territórios brasileiros mais suscetíveis à ação desses ciclones. Aqui não é tão forte. Eu não me lembro de um tornado, um ciclone, em categoria, por exemplo, 2, 3 aqui no Brasil. 5, eu não tenho notícia disso. Não sei em épocas passadas aí, mas nos Estados Unidos já atingiu as 5, tá? É, não é brincadeira não, tá? Quem vive lá já sabe, o Will Arthur, ele observou bem. Ah, olhando assim, parece que a Catarina é inofensiva. É, parece, né? Parece, parece, mas não é. João Pedro falou aqui, né? Isso aqui fez um estrago em Lusiane, ali na região próxima ali à Geórgia do Sul, ali naquela região, fez um estrago, várias mortes, né, que geraram um trauma naquela região. Quando eles, os sinais que são emitidos de furacões, ciclones, a população já começam a evacuar a área, sabe? É, o da esquerda também acho, João, ó. Parece que tá muito mais denso do que esse, né? Ah, esse aqui não fez nada. O estrago desse, imagina esse. Se foi no oceano, em alta, longe de regiões continentais, mas o estrago aqui pode ter sido menor, bem menor. Pode não, geralmente é. Agora, quando ele chega no continente onde vivem pessoas, aí o bicho pega, né? Você imagina a gente se deparando com isso aqui. Aqui no Espírito Santo é que dá umas ventanias aqui, a gente fala, ó, chegou um furacão Catarina aqui. Não, pelo amor de Deus. Isso aí, né, parece que é só uma tosse perto da Catarina, né? Porque a Catarina é o atóssis, é pigarra, é tudo junto, e você lá no meio dele tendo que sobreviver. E pior que, nas regiões litorâneas, além do estrago continental, o mar vai invadindo pro continente. Eles vão invadindo como se fosse um tsunami. Não tem nada a ver aí com tsunami, tá, gente? Não confundam isso. Aqui é um fenômeno exógeno, lá de cima. A gente já estudou isso. Endógeno, lá de baixo, um tsunami. Então, já pensou se um dia coincidisse um tsunami e um ciclone ao mesmo tempo? Meu Deus, eu não tenho relato se isso já aconteceu alguma vez, né? É mesmo, ia ser doido, né? Então, vamos lá, gente, pra gente avançar aqui. E frente fria e frente quente? Ah, tá chegando uma frente. Vocês já notaram que em telejornais sempre tem uma notícia, ó. Chega uma frente fria no Espírito Santo. As temperaturas tendem a cair. Chega uma frente quente no Rio de Janeiro. A tendência é as médias térmicas se elevarem. Então, quando ocorrem as frentes, quando duas massas de ar se encontram, as frentes frias, o que acontece, por exemplo, com a frente fria? O ar frio, ele tá mais denso, ele empurra o ar quente. Então, ele vem chegando. Igual nós estamos aqui hoje. Vocês repararam? Chegou uma frente fria. Ontem à tarde, esquentou um pouco, uma frente quente chegou. Agora, essa frente fria chegou de madrugada e tá empurrando aquela frente quente. O que que tá acontecendo? Queda na temperatura. E quando tem queda na temperatura, tem chuva? Nem sempre. Essas quedas de temperaturas, elas podem vir com chuvas ou com estiagem. A característica principal de uma frente é as condições atmosféricas. Quando chega uma frente fria, a tendência da temperatura é cair. É o que nós temos hoje aí. Tivemos essa semana, esses dias mais frios. Chegou uma frente fria e empurrou aquela frente quente. Então, toda frente, toda massa de ar vai perdendo a força dela, né? Ou ela vai se deslocando pra outra região. Aí, em volta disso, pode vir uma frente quente. Aqui tem uma imagem. Quando o ar quente empurra o ar frio também e as temperaturas tendem a aumentar. Frente quente, as médias térmicas vão aumentando. Encontro de duas massas de ar. Sobressai aí a massa de ar quente. Frente fria. Encontro de duas massas de ar. Uma quente e uma fria. Sobressai a massa de ar fria. É só vocês associarem os termos, beleza? Entendido aí? Vamos aqui, ó. Aqui tem os desenhos que vocês, depois, em casa, vocês estudem, né? E nós temos tipos de chuvas também. Pô, até isso? É. Nós temos três principais tipos de chuvas, gente. Vamos começar. São as chuvas convectivas, as chuvas frontais e as chuvas orográficas. Para a nossa região aqui, nós temos essa aqui, as frontais, como mais características. Quem mora lá em Pedra Azul, a mais característica são essas chuvas orográficas. Quem mora lá na Amazônia, por exemplo, na região centro-oeste, as chuvas convectivas são mais comuns. Mas, lógico que as três podem ocorrer em diversos lugares, não especificamente em um. Vamos começar pelas chuvas convectivas? Vamos lá. Olha só aqui. O ar frio está em azul. O ar quente está em vermelho. Ocorre uma convecção. O ar quente sobe, vai encontrar um ar mais frio em altitudes maiores e vai ocorrer aquela convecção. E, convecção, vai ocorrer uma condensação e vai ocasionar precipitação. Isso é muito comum na região amazônica, tá? A floresta, ela gera aquela evapotranspiração. Aquele vapor vai para altitudes acima de mil metros e encontram com o ar mais frio lá em cima. Não que a região amazônica seja fria. Vocês estão me entendendo? Estou falando da pressão atmosférica. Que é o ar lá em cima, em altitudes elevadas. E elas vão se misturar. O ar quente com o ar frio vai condensar, encher uma nuvem e vai descarregar de chuva. Isso é muito comum na região amazônica. As chuvas frontais, elas vêm aquelas massas de ar que chegam geralmente dos oceanos. Essa é muito comum na nossa região litorânea aqui no Brasil. A seta vermelha, vindo do mar, com uma massa de ar mais fria aqui em regiões de altitudes maiores. Elas se encontram, quando elas se encontram, elas vão ocasionar condensação e precipitação. Chuvas de frente, frontais, aquelas que a gente pega muito vindas do oceano. Vocês já viram, vocês já perceberam quando você está lá na praia, você está vendo aquela massa de ar vindo escura. E aqui está claro, está calor, você fala, vai chover. É uma chuva frontal. Ela está vindo de encontro com essa massa de ar aqui continental e vem, descarrega torrencialmente aquela chuva. E as chuvas orográficas, elas são chamadas de chuvas de relevo, gente. Reparem, aqui tem uma barreira natural que é uma montanha. Essa massa de ar quente chega, aqui em cima a temperatura está mais elevada e tem uma barreira. Ela descarrega essa chuva aqui, nessas áreas elevadas. Essas chuvas são muito comuns em regiões serranas, Serra de Domingos Martins, Venda Nova, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira. E o que acontece? Atrás dela, gente, geralmente passa pouca umidade. Aí eu vou explicar para vocês o que acontece no sertão nordestino. Vocês sabiam que o sertão nordestino, um dos fatores, não é somente isso, Um dos fatores que ocasiona um baixo índice de chuva lá, sabe o que é? Vamos localizar o sertão nordestino aqui, nordeste, litoral, região úmida, chove. Vem a Serra da Borborema, na região do Agreste, entre o mar e o continente. Tem uma região montanhosa lá, que é chamada Serra da Borborema. E o sertão nordestino está atrás dela aqui, onde eu estou jogando essa setinha, está vendo? Então, o que acontece muitas vezes lá? Vem a chuva, como acontece no litoral nordestino. A barreira natural, a Serra da Borborema, impede a passagem de grande parte dessa umidade. E lá do outro lado está o sertão nordestino, ou a grande depressão sertaneja. Os níveis de chuva, um dos motivos do baixo nível de chuva nessa região, é essa dinâmica atmosférica e a localização da Serra da Borborema. Vocês acreditam, gente, que muitos alunos já perguntaram, pô, professor, por que não explode essa serra aqui para a massa de ar passar? Não dá, my brother, não dá. Não é só uma montanhazinha que tem lá, não. É um conjunto de montanhas. Então, não pode fazer isso. Lógico, um impacto ambiental. Isso é a impossibilidade desse fato ocorrer aí, tá, gente? Então, lembre-se sempre do sertão nordestino. Aqui está o litoral do nordeste. Aqui está a Serra da Borborema. E o sertão nordestino está atrás da serra, que é um conjunto de montanhas. Não é só uma montanha. A chuva chega, começa a chover no litoral. Essa serra impede que grande parte dessa umidade passe para o sertão nordestino. Aí está a questão do clima semiárido presente. É um dos fatores, é o fator principal. Não é só isso, tá, gente? Então, vamos lá. Esses três tipos de chuva. Só para a gente encerrar, que aqui já tem um aviso que faltam alguns minutinhos, a gente vai para a última parte, que são os fenômenos que a gente já ouviu falar. El Ninho e Laninha. São fenômenos atmosféricos periódicos. Eles não têm ainda uma clareza por que ocorre. Mas o homem já tem estudos avançados sobre isso. O Ninho ocorre geralmente no mês de dezembro, aqui no Pacífico Sul. E as médias das águas oceânicas ficam acima do normal, aquece a água. Isso afeta a pesca naquela região, altera as condições climáticas na América do Sul, na Oceania, no Leste Asiático. Então, esse fenômeno é um fenômeno que ocorre periodicamente. Não é todo ano que ocorre, tá? Então, ainda não tem estudos mais precisos para detalhar melhor esse fenômeno atmosférico aqui, tá? Mas o que você tem que saber? É o superaquecimento das águas do Sul do Pacífico, que alteram o ciclo da pesca, alteram as condições climáticas. Quer dizer, em algumas regiões do Brasil ocorrem chuvas em excesso, outras, estiagem. E o fenômeno do Laninha, que vem em maio, é o resfriamento acima do normal. Esse azul indica o resfriamento, esse vermelho o aquecimento. Laninha é o inverso do Ninho. E ela ocorre também periodicamente em tempos indeterminados, não vem todos os anos. Então, esses dois fenômenos são periódicos porque eles ocorrem em períodos não determinados. Beleza, gente? A gente vai encerrando aí, né? Alguma pergunta, alguma dúvida para mim? Vamos lá, que a gente tem dois minutinhos. Alguma dúvida? Pergunta, galera? Alguma dúvida? Pergunta, galera?